E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje tem muitas novidades pra mostrar pra vocês. Chegou muita, muita coisa da Moline. Vocês viram, né, que tá chegando tudo do Stitch, do Mickey e da Minnie, também linha da Sof. Vou mostrar pra vocês que chegou um monte de novidade, então aproveita pra se inscrever no canal e já deixem muito like. Alguns itens eu não resisti e já dei uma espiada por aqui, porque eles estavam mais em cima da caixa. Mas sério, gente, vocês não estão entendendo. Olha essa caneta aqui. Que coisa mais linda do Stitch. Tem a do Mickey, tem essa da Minnie, que tá perfeita também. E elas são a cara dos parques da Disney. Como eu falei pra vocês, já dei uma mexida nas caixas, porque eu não me aguentei, né? Então aqui a gente tem reposição e algumas novidades também. A gente vai separando pra ver mais de pertinho. Mas olha essa borrachinha do Stitch, ela é nova. Aí aqui tem quatro modelinhos, são quatro opções. Azul, amarelo, essa pink e a rosinha bebezinha. Aqui do lado tô vendo reposição também, que é o Clips do Stitch. Que é esse aqui, ó. Vem três unidades e ele é emborrachadinho ali. Coisa mais fofa. Agora aqui para baixo, vamos ver o que mais que temos. Ah, aqui, ó. Esse carimbinho. Já vou testar com vocês em seguida também. Ele já vem com a almofadinha colorida. E aqui, ó, tem os desenhinhos, ó, que vocês conseguem utilizar nesse carimbo. São doze possibilidades. Também tem o marcador de páginas do Stitch. Ele é de clips, ele é todo metálico. Coisa mais linda. Também vou abrir um pra gente poder ver. Já tô vendo aqui também colinha. Essa cola, ela é perfumada. Tem quatro opções. Coloquei aqui em cima pra facilitar, pra gente olhar mais de perto, essas washtapes aqui da Sof. Olha a beleza delas. Tem vários modelinhos. São doze modelos. E a gente tá vendendo tanto o kitzinho quanto de forma avulsa ali no site. E elas são muito bonitas e combinam total com a coleção da Sof, né? De caneta, de lápis, de reguinha. Olha isso. Maravilhosas. E tem detalhezinhos em rosé gold. Aqui pro lado tem a canetinha da Minnie, que a gente já vai ver com mais luz, pra vocês verem os detalhes, a escrita dela. Tem a do Mickey também, que tá a coisa mais linda do planeta. Sou suspeita pra falar, né? Aqui também recebemos reposição da reguinha stencil, que é da linha Molim by Sof. E aí vem quatro reguinhas aqui, tem um preço super legal. E é muito divertido. A gente já vai testar também. Patinho, que ele é borracha de um lado e apontador do outro. Aí tem quatro cores disponíveis. Olha que lindinho, gente. E ele fica em pezinho, tá? Então dá pra deixar em cima da mesa. O marcador de páginas, que eu deixei já aqui em cima. O clips. E aqui tem as colinhas que eu falei pra vocês. Elas são transparentes, mas elas são perfumadas, tá? Então tem milancia. Essa daqui é de manga com abacaxi. Essa daqui, ela é a de limonada. E também tem essa daqui, que é a de torta de maçã. E o cheirinho é muito bom. A colinha é transparente, tá? Então a cor é só pra vocês identificarem mesmo. Aqui pro lado também tem essa caneta borracha. E ela é toda colorida. Olha isso. Gente, é muito ergonômico pra gente poder apagar, ó. Tá vendo que tem o encaixe ali do dedinho? E também tem mais três cores disponíveis. São quatro no total. Todas, então, mais pastelzinho. E a borrachinha super combinando com o corpo, né? Olha isso. A delicadeza. Pra quem não sabe, eu sou muito fã do Stitch. E essa coleção tá linda demais. Não tem um defeito. Dá vontade de ter um de cada. Na verdade, dois de cada. Porque um você usa e o outro você fica só olhando. Coloquei aqui os produtinhos novos em cima da mesa. Pra gente ver bem de pertinho. E olha quanta coisa linda. O carimbinho eu já testei. Também tem as canetinhas. O stencil. As colinhas. Agora a gente vai ver tudo bem de perto. E testando também. Eu nunca sei por onde começar a mostrar as novidades pra vocês. Mas olha isso do Stitch, gente. Borrachinhas. Aí tem essas quatro cores. Pink, rosinha, azul e amarelo. Do Stitch também chegou caneta. Também tem esse marcador de página. E ele é todo metálico. Olha só, ele bem de perto. A delicadeza dele. É um absurdo, né? Muito fofo. E aqui você consegue colocar no caderno. E vai ficar bem bonito. Vou até pegar um aqui pra vocês verem. A gente coloca aqui por cima. Olha a fofura que fica, gente. Me diz. Quem aguenta? Não dá, né? Ainda aqui do Stitch tem o nosso lápis metálico. Que a gente recebeu reposição. Olha isso, gente. Ele é muito bonito. Aqui tem a borrachinha. Aqui ela é decorativa. Não é pra usar, tá bom? E a caneta aqui é desse mesmo estilo. Aí ela não é metálica, tá vendo? Ó. Essa aqui é a diferença. As duas são muito lindas. Não sei qual que é mais bonita. E a caneta, ela não é pesada, tá? Nem o lápis. Então, às vezes, vocês ficam na dúvida. Mas podem ficar tranquilos, tá bom? Ó. Bem tranquilo de escrever. Inclusive, eu uso pra fazer minhas anotações lá em casa. Olha isso. E seguindo essa mesma linha, também tem a do Mickey e a da Minnie. Essa aqui, ó. Com lacinho. E a do Mickey, que tem a roupinha dele também. Olha isso. A tampinha aqui é amarela. Tinta azul. Ó. E ela tem uma escrita que desliza, tá vendo? Ó. Super confortável. Também não é pesada, tá? A mesma coisa do modelinho do Stitch e também do Mickey. Aqui, ó. Minnie. Também tinta azul. E a pontinha, ó. É assim. Pra vocês verem. Tá certo? Olha isso. Que lindeza. Essa parte aqui das colinhas perfumadas tá muito bonitinho. Tem quatro modelos. A colinha, ela é transparente, tá? Então, ela é perfumada, mas a cola em si é transparente, ó. Tá bom? Nosso cheirinho é muito, muito bom. Esse rosa aqui é de milancia. Esse daqui é de manga com abacaxi. Ó. A colinha tá bem transparente. A de limonada, que é essa verde. Gente, que cheirinho, hein? Meu Deus do céu. E a marrom, que ela é de torta de maçã. Que é sensacional. Eu não sei qual que tem o cheirinho mais perfeito. Juro pra vocês. Olha isso. Quatro opções incríveis. Aqui também tem a caneta borracha. E aí, a gente já vai testar aqui, hein? Pra vocês verem, ó. Esse aqui é o lápis do Stitch. Inclusive, já tem no site. E aqui são as canetinhas borracha. Olha que demais. Tem quatro modelos. Elas são, então, pastel. E a borrachinha também é colorida. A borrachinha, ela é triangular, tá vendo? Aí aqui você vai apertar e ela vai deslizar pra baixo. Apertou pra cima, ela desliza pra cima. E aí, pra apagar, ela apaga super bem. E a caneta borracha, ela é muito ergonômica, tá? Se vocês olharem bem de perto, ó, tem um encaixe pros dedos aqui, ó. Que demais. As opções de caneta desse ano estão um absurdo. Aqui a gente tem os modelinhos de cidade. E aí, três são de Paris e três são de Londres. Vou separar aqui pra vocês verem as opções. Essas três aqui, elas são com estampa de Paris. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui bem certinho pra vocês. Ó, aqui tem o gatinho, tem a torre Eiffel. Aqui a gente tem no tom de rosa a bicicleta, também tem a torre. E essa daqui, que ela tem a torre tanto em cima quanto embaixo. E é cheia de detalhes. Tem até cachorrinho, bicicleta também. São bem lindas. E as de Londres são essas três aqui, ó. Olha isso. Gente, que lindo, né? Tem aqui os guardas, tem os carros. Também tem a London Eye. Aqui tem... Deixa eu ver se tem o Big Bang. Aqui, ó. Que incrível. E o melhor de tudo é que a pontinha é média. Tá? Ó, tinta azul. Escrita média. Então, quem ama escrita média, precisa experimentar essas canetas aqui da Moline. Que são incríveis. Além de serem maravilhosas. Esse design é um absurdo. Aí, nesse mesmo estilo, tem as do Mickey. Também tem da Minnie ali no site. Olha isso, gente. Me diz. Você tem condições? Não tem nenhuma, né? A régua stencil, a gente recebeu reposição. Eu vou até gravar um vídeo só desse produto pra vocês. Mas só pra vocês verem aqui mais de perto, se ainda não assistiram o outro vídeo, ela serve pra gente fazer essas marcações aqui, ó. E você consegue fazer adaptado também. Ah, eu só quero usar uma pontinha. Então, você encaixa e usa. Ó, tá vendo? Aí, você vai acertando do jeito que você quer utilizar. E aqui embaixo também tem essa parte das ondinhas, que dá pra você fazer também detalhes. Dá pra usar pra fazer marcação. Aqui também tem bandeirinha. Dá pra usar pra clima, né? Por exemplo, vai chover. Ou se você quiser usar pra colocar data, por exemplo. Fica muito legal. Então, aqui, 10 de novembro. E aí, você vai decorando, utilizando da melhor forma. Tem quatro reguinhas que vêm aqui no mesmo pacote. Deixei o carimbinho aqui pra gente utilizar nessa folhinha em branco, pra vocês verem, ó. Aqui, esse é o meu, que já tá todo usado. Eu decoro o meu planner com ele. Olha que bonitinho que ele é. Aqui, você vai girando, ó. Tá vendo? E aí, são 12 modelinhos, 12 possibilidades. E aí, você escolhe qual que você quer. Então, aqui, eu vou colocar, por exemplo, essa aqui da florzinha. E vou usar essa cor aqui de baixo. Aí, a gente coloca aqui e carimba só. É bem fácil. Não precisa apertar muito forte. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma outra frase. E vou pegar essa outra cor aqui. Um pouquinho mais escura. Aí, você vê o lado, né? Pra também não carimbar ao contrário. E aqui, ó. Well done. Aqui também tem outras frases. Deixa eu colocar essa aqui, que é a wow. Essa almofadinha aqui, ela já vem também ali no pacotinho. Tá, ó. São vários tons de rosa. Vou fazer o coraçãozinho pra vocês verem. Aqui, vou pegar essa mais escura. Tá vendo que não precisa fazer força? É muito prático, né? E aí, 12 carimbinhos em um só. Eu achei demais. Aqui. Melhor. Acho que aqui não dá pra ver muito, né? Eu tenho que mostrar mais de perto. Já mostro pra vocês, tá? Aqui, fofurinha. Vários tons de rosa. Aí, aqui tem a almofadinha. E aqui tem o carimbinho. Depois é só limpar, tá bom, gente? A almofadinha, ela vem com a capinha. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver essas novidades da molinha. Elas já estão no site. Vou deixar um link pra vocês, cuponzinho de brinde. Corra aproveitar, porque vai esgotar muito rápido. Já tem reposição chegando, mas tem coisa esgotando lá na molinha. Então, fiquem de olho, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.